Essa parte não tem... Eu achei que tinha acabado, mano Nossa, que save Meu amigo, nunca mais Tá bom? Nunca mais Agora acabou Caralho, eu esqueci dessa última parte Meu Deus, velho Essa parte é muito fácil, não tem Não tem caô Bala fez curva Nada, não é embote do pai No dedo Cagou pra caralho Que cagado que é isso aí? Eu vou fazer em toda run agora Os caras acham que eu fiz na sorte, velho Quando obviamente não Obviamente Eu tenho que parar de agir como se eu tivesse surpreso das coisas que acontecem Eu não tava surpreso Eu sabia que Eu tinha conseguido Então, eu tenho que parar de agir como se eu tivesse surpreso das coisas que acontecem